E aí, pai, tá treinando aí? Tô, tá bombadinho, né, tu, gudo? Aí, negão quer do jeito do outro, pô. É o seguinte, pai, a gente tá com uma situação meio chata aí. A gente viajou, foi pro Nordeste, causou... Aceitei o que ia errar. Foi o que eu tô pensando. É, pai, a gruda tá... Ficou, pá. Mas eu também não tô entendendo. Faz um beijinho aí. Isso, ela não quis pegar tu, ficou... Ó, faz assim. Agora que o pai tá estourado, não é que é vindo? O pai tá no auge. É. A gente quer subir agora. É. Porque você sabe, tu, gudo? Nós não tinha nada. É. Nós tava se conhecendo, não foi? Isso. Nós tava se conhecendo. Aí ela, pá. Ela me dando fórum, me dando golpe. Eu disse que essa vez, vou dar um beijo nessa aqui mesmo. Foi, tá na live, foi teu, gudo. É. Se bater 7 mil, a galera tá... Bateu 7 mil na live. Bateu 7 mil na live do Instagram. Olha, você tem que dar um beijinho em comemoração. Um selinho não mata ninguém. Ah, tu tem que chegar firme, parceiro. Eu falo, ah, mano, ó, o pai tá on. E se me quiser agora, tem que lutar por ele. Tem que ser do meu jeito. Tem que dar o meu melhor pra conquistar agora. Se quiser. É. O pai tá on. E aí tem muitos à procura do papai agora. Porque eu vou botar no cheio pra mim. Mas se não investindo, tá... É, se quiser eu assim, né? É assim mesmo. Foi pra subir em cima, deu porque tá... Não. Tem que ser pela pessoa que eu sou. Não é, ô, gudo? É isso. Pela pessoa que eu sou. Esse jeito doidão, bonitão. E onde tu ficou bêbado, pai? Fiquei. Eita, pra eu dormir. O mundo rodando. Meu pai... Mas com três gorózinhos, pai? Oxê. Olha os copos. Os copos também tu botou pra eu. Fui dormir ruim, tá, gudo? Ruim. Ruim. O mundo tá rolando pra ser roda gigante. Meu Deus do céu. A noite não passa mais não, meu Deus do céu. Seguinte, rapaziada. Ó, vai no Instagram do Eugênio. Você que é nordestino. A gente vai separar uma vaga pra mansão nordeste. Ele que tá selecionando, ó. Manda mensagem pra ele agora. Fala, eu quero ir. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Vai lá no Instagram dele agora. Ele que tá fazendo essa parte aí da mansão Fortaleza. Então, vai lá no Instagram dele agora. Mas é o seguinte, pai. Gostou da cachaça? É boa. Boa, né? Isso, velho. Mas e aí, vamos lá pra fazer a qual? Aí fala o que lá, que eu não chego lá tudo. Pai, eu chego arranjinho. Eu digo, ó. Você fez um vídeo dizendo aí, não foi nenhum? Tá, e tudo. Por que não falo logo a verdade? Tava dando um golpe, me liguei, não tinha nada sério com eu. E aí, vamos lá. Por que não falo logo? Eita, pai. Vamos ver? É, comigo a galera. Porque ela tá brava com tudo. Não, não, o bravo tá aí, eu tô com... Por que não me assumiu logo? Quando o papai tava começando na internet, né? Aí depois o papai deu um voe aí. Todo mundo me deu ajuda, eu dou um voe. Aí quer alguma coisa, né não? O que você acha, senhora? Ah, eu acho que você tá certo, né? Eu tô certo não, senhora? Vocês estavam só se conhecendo. Se fosse tipo eu e você, um exemplo. Como assim? Não, se fosse nós de eu, um exemplo. Você ia assumir se desse concurso certo, né? Sim. Então, pronto. Ela não assumiu. Ela que luta por ela. Você acha que eu ia levar golpe? Não. Você que ia me dar golpe, viu? Só que não. Olha minha cara. Eu dou golpe. Ela tem que dar golpe mesmo, não. Você não? Entendeu. Você não. O voe tá rasgando. Bora lá? Hum? Tá sem jeito, tá, gulio. Ficou sem jeito, né? É. Pai, no fundo, no fundo, pai. Essas moedas são todas... Todas. Ouviu, senhorita? Todas nada. Tem um fundo de golpista. Que mentira. A gente não consegue nem ficar focado na câmera, assim, ó. Ela tem um jeitinho de golpinho. Vamos lá, hein? Vamos ser o que Deus quiser, né, Toguro? E se ela quiser, eu vou por eu agora. Ela e as outras ficam me dando golpe direto aí. Rapazada, essa aqui é a nossa câmera. E, pai, gostou do PDF lá? Curti. Tá ficando boa a ideia. Próximo... É o começo de um livro, ué. Na realidade, galera, 10 passos, mapa do tesouro, terminei meu TBF, PDF, vamos corrigir algumas coisas de português. O Chubão me ligou ontem, falando, Toguro, não corrija as suas paradas. A gente mandou pra uma... O que que ela é? Professora de português, mano? Ela é. E ela mudou muita coisa. Então, ué, do meu jeitão. Você leu o PDF, achou que era eu e... Tipo, eu falando. A primeira leitura que eu fiz, eu via você falando na hora que eu lia. Tinha muito erro lá de português, mano? Não. É mais pontuação, vírgula, parágrafo. Tá vendo o shape já, pai? Tá vendo. Ô, o que eu tenho, eu tô morrendo, eu vou dar já, ó. Tá vendo. Tô não? Tá vendo, pai. Esse é o poder do Sol, sacado? Mas tô vendo. Então, rapaziada, vamos lá ver o que que tá rolando. Sem cortes. O nosso canal é sem cortes. Vamos ver o que que tá rolando na mansão aqui à tarde, ó. Estudimos. E por isso eles vão puxando lá o... O nosso podcast. Tá na ativa. Vamos ver o que que tá rolando na mansão, morando agora, pai. Meu Deus. Já tá pronto. Tá com saudade do Nordeste já, pai? Tô indo, assim, todo o embarrado. Eu tenho que ficar aqui, né? Não, tá, tá, né? Porque aqui é o mesmo objetivo. Ei, pai, o que que vocês estão fazendo aí? Ô, Pat, eu tô mostrando as câmeras aqui. Quantas serão? Serão 18 câmeras. 18 câmeras na mansão, Maromba? 18 câmeras. 24 horas sendo o Big Brother, né? Exatamente. Vai ficar top. Tudo novo. E vocês instalam empresa, em casa, tudo que precisar, São Paulo, região? Sim. Total. Total lugar. Só chamar. Caraca, 18 câmeras, fiação. É uma empresa, na realidade, 18 câmeras, né? Isso. De 8 câmeras eu consigo fazer... Vamos lá. Eu tenho 2 quartos, sala, cozinha, uma área. Quantas câmeras eu preciso? Você vai precisar 5 câmeras. 5 câmeras. Isso. Qual é o investimento? Chutando assim, pra baixo, pra cima, pra uma casa... Você vai gastar em 4 câmeras, em um DVR, vai gastar 2.100. Caraca, protegido 24 horas, né? 24 horas. Então, rapaziada, vou deixar... Tem um número aí pra nós. Depois você me passa aqui, né? Aqui, ó, da empresa aqui, ó. É sempre errado. Tá errado, tá errado. Esquece. Você é pai dele? Esquece. Não, você foi antigo. Mas você é pai dele ou não? Não. Funcionado? Isso. Macho, então. Mas parece, hein, pai? Opa. Então eu vou deixar... Celular. Celular. Não, eu deixo aqui, você me passa daqui a pouco. Beleza. São Paulo inteiro? São Paulo inteiro. São Paulo inteiro. Hoje termina o trampo ou não, né? Hoje não. Tá. Então beleza. Eu vou numa missão aqui, pai. Resgate do soldado Brian. Soldado quem? É um filme aí, resgate. Ah, você quer correr o soldado. Mas é o seguinte, pai. Tu tem que deixar um lance. Que fica... Porque tem que ter opção, né, pai? Vou dizer, você não quer me assumir. Se não tudo errar, eu tô tentando. Entendeu? Vou dizer, você não quer me assumir. Isso. Mas vai aguentar. Agora tá com coisinha no meu lado. Não vai aguentar, né? É uma somarão do ao vivo sem cortes, Celular. Deixa eu ver. Cuidado nesse quarto. Não, aqui você... Não, não, não. Cuidado, pai. Aqui, ó. Tá de saudade? Meu Deus do céu. Quer me ajudar a arrumar o quarto? Meu Deus. Aqui... Aqui... Não, para. Aqui, ó. Se você entrar, você não sai mais. Eu tava malhando o mesmo instante, ó. Você me ajuda pra arrumar o meu quarto? Vem ver se tá forte aqui. É, Maria. Hum, tá forte, né? O que você achou do óbito, Maria, pai? É bonito e carnudinho, né, Celular? Carnudinho. É, quer provar? Ó, Celular. Você vai matar o menino. Menino, Maria. Eu não tô solteiro, Celular. Eu tô solteiro. Ninguém me assinei lá. Eita, vamos depois nas conversas. Vamos pra Adidão. Você tá em outra missão. Vem, entra por aí. Meu Deus do céu. Calma, pai. Calma, que até eu tô... Tem que tomar aqui na mansão. As pessoas não querem nada com o Gabriel, já vou com Celular. Se eu não quiser mais, eu tô na fila. Meu Deus do céu. Pera, não. E onde vem? Tu entrou ali, tu não... Calma, pai. Sem emoção. Tu entrou ali, tu não sai mais, irmão. A outra aqui, ó. Que fenômeno. Olha o sorriso pro marido. Agora tá lá. É um e não vindo o outro. Tudo vindo o outro. Mas nós estamos na missão da Bruna. Eita. Eita. Eu vou chamar no campo, né? Bruna. Não chamar nada. Tá bravo, pai. Tá. Mas tu manda a ideia e o próximo vídeo ela responde. Você precisa ser realizado, pô. Ou como ela sai de cima. Peraí, peraí. Deixa o seu soninho, tá? Segura. Ó. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tu vai só ouvir nesse vídeo. Tá, 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 tá. No próximo vídeo a resposta. Então fechou. Eu só vou ouvir o que vai dizer pra mim. Não, é, o próximo vídeo. Primeiro vídeo é isso. Quando eu tava... Não, 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 se eu não queria... Tá bom, eu falo. Pronto, pronto. Você vai lá me agora. Vou dar uma dúvida. Firmeza, vou dar uma dúvida. Firmeza, firmeza. Assim, né? É, mas, Bruna. Vem cá. Bruna. Vem cá. Grude. Vem cá que a gente tem um assunto sério pra resolver nesse vídeo aqui. Tá bem. Temos que resolver mesmo. Não, mas você vai me escutar lá antes de falar tudo. Primeira opção. Você vai ouvir o que ele tem pra falar. Isso. Você vai me escutar. Pois é, pai. Não é? Você tem que ouvir a verdade. Eu quero ouvir. Você vai ouvir. Você, desde o começo que me conheceu, não quis me assumir. Ficou me dando golpe. Me iludindo desde o começo. E eu, quando fui pro Rio Grande do Norte... Foi lá. Foi lá. Quando eu fui pra lá, eu tava no bem bom, o pá, de lanche manchada com o patoguro. Tava fazendo... Olha, olha, subiu. Já aprendi. É, olha, isso. Tava rugido. E lá teve a live. Não fico rindo. Tô falando sério com você. Como é que é? A risona dela foi engraçada. Tô falando sério. Vai, fala. Você ficou com ciúme. Saiu mesmo. Muito difícil de entrar a gente aí no YouTube. Que nós tivéssemos brigados. E também. Você não... Escute. Isso, firmeza. É. Que na casa quem manda é o homem, por enquanto. Quando ele estiver lá, não tô nas feiras dentro de casa. É, por enquanto. Bem que você falou. Calma, descuta ele. Eu não entendi. Sente que você é muito alta. Paz de rir, vá. Fiquei mesmo. Fiquei mesmo. Tá risada dela, vai. Tô rindo não, velho. Fale sério. Vai, firmeza, então. Vai. Aí rolou o beijo lá. Como você falou, não tinha nada com você. Beijo pra mim. Não foi nem beijo, né? Isso, pai. Eu que falo, por enquanto. Quando eu terminar, você manda seus argumentos. Pode deixar, então. Beijei lá porque eu tava sorteiro. Você tava comigo? E você tá solteiro. É. É verdade, né? É verdade. Mas eu lá também tava, não tava, não? Tá, e continua. Deixa eu terminar. Lá eu tava sorteiro, tinha o direito de dar beijo, sair com quem eu quisesse. Tinha ou não tinha? Tinha. Sim. E por que você tava com ciúme? Agora é a resposta, galera. No próximo vídeo, o Bruder vai responder um menino. É.